Sinais de alarmes de diabetes que começam a aparecer à noite que se identificados é melhor você fazer um check-up o mais rápido possível Fica até o final porque eu também vou te mostrar três remédios naturais, muitos poderosos que você provavelmente tem na sua cozinha para te ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue e combater essa doença de uma maneira natural e esse é o primeiro sintoma que costuma aparecer com pessoas com diabetes começa a aparecer à noite, chama-se noctúria ou seja, urinar muito à noite e é muito importante, eu vou te contar uma experiência pessoal minha um familiar meu, com 58 anos de idade perguntou um dia porque ele estava urinando tantas vezes à noite e ele me disse que estava acordando 4 ou 5 vezes e não conseguia dormir a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se ele estava tomando muita água antes de dormir ou muito café, chá, chimarrão ou se tinha tomado diurético 7 ou 8 horas da noite ou se tinha algum problema na próstata e o que ele me disse foi que não e não tinha causa aparente nenhuma então eu pedi a ele para medir a glicose em jejum de manhã depois de 12 horas feito o jejum e deu 250, ou seja, ele estava já com diabetes então ele começou um tratamento com metformina e fez várias mudanças nos hábitos melhorou a alimentação começou a praticar exercícios físicos inclusive musculação e em menos de um ano ele conseguiu parar de tomar metformina e hoje mantém a glicose abaixo de 120 vale ressaltar que levantar à noite para urinar pode ser normal se ocorrer uma ou duas vezes à noite especialmente se você tiver mais de 70 anos mais do que isso, ou seja se isso interrompe teu sono repetidamente é sinal que alguma coisa está errada na maioria dos casos esse sintoma ele é causado por maus hábitos ou alguma condição alguma outra condição de saúde então se você nunca fez um check-up nunca foi medir a tua glicose é melhor imedir a glicose no sangue porque isso pode indicar que você está com início de diabetes segundo, não paramos de nos exercitar quando a gente envelhece envelhecemos porque a gente para de se exercitar muitos vão dizer que isso é muito difícil ai que eu não posso especialmente depois dos 50 anos mas a ciência atual ela é muito clara fazer exercícios de musculação, de força mesmo depois dos 50 pode te rejuvenescer 10 anos ou mais não importa a idade que você tenha isso pode até reduzir a quantidade de remédios que você já esteja tomando e o segundo sinal que você deve prestar muita atenção é a tua visão embaçada à noite mudanças bruscas no nível de glicose no sangue podem afetar a visão principalmente ao escurecer muitos pacientes eles relatam que deixaram de dirigir à tarde ou à noite porque eles não estão enxergando muito bem ou que acordam à noite para ir ao banheiro ou beber água e experimentam aquela visão embaçada mais intensa do que durante o dia além de consultar um oftalmologista claro, esse sintoma ele pode ser um sinal de diabetes lá em estágios iniciais e tem tratamento o terceiro sinal que eu quero que você observe é a sede excessiva quando os níveis de glicose eles estão muito altos no nosso corpo especialmente acima de 200 você urina mais durante o dia e pode não sentir sede porque você está tomando água porém, à noite como você continua produzindo urina vai ficando desidratado e acorda sempre com a boca seca a sede noturna é comum em pessoas pré-diabéticas e muitas vezes elas vão para a cama até com uma garrafa de água ao lado se você passa por isso te indico a fazer um check-up vai medir tua glicose em jejum para ver se você não está em estágio de diabetes inicial aí já aproveita e me conta aqui nos comentários você tem algum um ou dois ou três ou mais desses sintomas que eu estou falando aqui no vídeo? conhece alguém que está se queixando para você que tem esses sintomas? compartilhe esse vídeo com essa pessoa e diz para ela fazer um exame de glicose depois de 12 horas em jejum para ver como é que está a glicose no sangue dela ela pode estar pré-diabética e você pode estar ajudando a salvar uma vida e aproveita e já me conta de onde você está me assistindo? é aqui de Itajaí? é meu vizinho de cidade? é meu vizinho de estado? ou de que lugar do mundo está me assistindo? já me conta aqui nos comentários que depois eu vou te dar um olá e se você já é inscrito te agradeço de coração porque está ajudando muito eu poder continuar esse trabalho aqui no Youtube bora continuar nosso vídeo o quarto sinal são as câimbras nas pernas que é aquela dor intensa na panturrilha ou na planta dos pés que acorda a pessoa até no meio da noite desesperada com aquela dor isso pode ser causado pela desidratação devido aos altos níveis de glicose no sangue problemas circulatórios flutuações nos níveis de glicose no sangue ou neuropatia que indica que a diabetes ela está mais avançada e está já danificando os nervos periféricos a diabetes ela afeta milhares de pessoas e hoje existem vários tratamentos eficazes é preciso modificar permanentemente a forma como a gente vê os alimentos e a maneira como a gente consome eles comer bem não é caro a menos que você comece a complicar isso a gente tem que ser capaz de aproveitar os nutrientes e propriedades medicinais dos alimentos comuns que vêm da natureza o quinto sintoma são pesadelos e terrores noturnos a mudança química cerebral dos pacientes com diabetes incluindo glicose muito alta podem alterar a liberação de neurotransmissores como a serotonina que são mensageiros químicos no cérebro isso somado ao estresse, a ansiedade a interrupção do sono devido a ida ao banheiro ou a necessidade muito grande de tomar água à noite pode levar a sonhos perturbadores o sexto sintoma é a síndrome das pernas inquietas e formigamento à noite muitas vezes as pessoas não sentem nada durante o dia inteiro mas quando vão se deitar à noite para descansar tem dificuldade em encontrar uma posição confortável para as pernas ou sentem uma necessidade intensa de ficar movimentando as pernas isso pode ser causado por várias razões da diabetes como a alteração da circulação sanguínea níveis muito altos de glicose no sangue que vão afetar a função dos nervos ou desequilíbrio nos níveis de ferro e outros minerais no sangue e o sétimo sintoma é a apneia do sono e essa é uma condição que é muito perigosa para o paciente porque ele para de respirar por alguns segundos durante a noite mesmo que o paciente não acorde o sono que ele tem não é reparador e ele sempre está acordando cansado no dia seguinte e essa condição pode ser causada diretamente pela diabetes e ela tem uma associação grande e é importante procurar a outra condição se você tiver algum desses problemas 3 alimentos que vão funcionar como remédios naturais contra diabetes e podem controlar os seus níveis de glicose no sangue, em jejum e à noite são, já anota aí, o vinagre de maçã orgânico suco de romã e o suco de beterraba experimenta consumir esses alimentos por algumas semanas e faça um novo check-up para ver os resultados da sua glicose espero que você tenha gostado desse vídeo te convido a se inscrever no canal compartilhar esse vídeo porque esse vídeo pode ajudar a salvar vidas já aproveita depois que terminar esse vídeo te convido a assistir esse outro vídeo que eu fiz aqui sobre 11 bebidas que vão ajudar a baixar o nível de açúcar aí no teu sangue só clicar aqui na tela final e você vai assistir o próximo vídeo um beijo da Rô até o próximo vídeo